Senhor presidente, primeiro secretário, vereador Zé Nilton, que nos meus cinco minutos finais vou deixar dois minutos para você, segundo secretário, vereador Daniel. Senhor presidente, desde a época de inverno que eu vejo as cobranças na questão da água do nosso município, certo? E vejo aqui os companheiros com suas cobranças, através de requerimentos, solicitações que essa casa tem, através de pedidos a deputados, ao governador, mas eu queria tirar uma dúvida com vocês, com cada um de vocês. Vocês têm certeza que essa compresa existe? Têm certeza? Essa compresa não existe não, senhor presidente. Isso é uma falta de respeito com o nosso município. Muito obrigado. 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 Obrigado.